E aí ninjascais, tô eu pra reagir aqui ao rap do Roy Mustang, do Enigma, beleza? De Fumato Alchemist. Então bora lá a gente ver aqui o rap do alquimista de fogo, né? Vamos ver lá. Eu tô ansioso. Fumato Alchemist foi um dos últimos animes que eu assisti. Ele foi o anti-pinúltimo. Tá baixo, peraí, tem que ver nesse aqui. Nossa, obrigado? Tô curtindo já. Nossa, verdade, hein? Matou muito lá. É... Nossa, foi louco, gente. O que tá sendo aí? Referência. Bradley! Torta essa câmera aqui, né, gente? Tá meio tortinho. Acho que agora melhorou, né? Não, peraí. Aí. Da chama. Esse país. O que é o Heros Tung? Interessante, hein? Agora eu não sei se ele conseguiu ou não, por causa que eu me lembro, ele ficou cego, sei lá. Eu tô de volta, mesmo que nada eu possa fazer. Não perco o jogo, sem raciocínio, um alquimista a morrer. Ainda me morro, eu juro que vão me tornar o líder. E esse país? E esse país? Me respondo em Zé Chá. Você prometeu esse assassino. Só que eu não me lembro, é... como é que era o nome dele. Foi você quem matou o meu amigo. Não vai ser doce com ele, então eu não serei contigo. Mais um líder pensa e pariu. É verdade, hein? Quase que ele fez burrada ali. E eu quis igual a ele ser. Sei lá, e eu queria ter a alquimia dele, se eu fosse do mundo de fumar alquimista, né? É uma alquimia muito forte e louca. Melhor do que a de Aço, na minha opinião. Olha lá, tá cego. Nossa, eu fiquei mó assim. Como assim? Como que ele tá cego? Me chama. Tá chamada. Olha o bicho. Só a esboa. Ah, tá. Vai mostrar aqui. Vai mostrar aqui. Não importa o que eles digam do meu sonho, eu vou buscar ele que vão gostar do que se pode alcançar. Ah, aí sim, vai sim. Bora lá, gente. Eredito, vambora! Sem pausa, bom, gente. O que eu achei do rap aqui? Vamos pausar aqui antes, né? É, gente. Então, tá muito bom mesmo. A letra também tá muito boa. E como sempre, esse rap barra rock, né? Tá muito bom. Principalmente pelo seu beat que tem a ver com rock. Então, fica louca as duas coisas juntas. Sério. Tá muito bom. Bom, eu acho que em breve o Enigma, ele vai tá chegando aí aos milhões de inscritos aí. Tomara, né? Talvez, né? Não. Pera aí. Talvez não. Tomara que ele chegue. Ele vai chegar. Um dia ele chega. Tomara que chegue logo, né? E, bom, gente. Esse aí foi o react. Como sempre, se você quiser que eu assista aí algum rap aí, né? Que eu faça algum react de algum rap. É só você deixar aí nos comentários. Também aí faça perguntas pra mim. Beleza? Que eu estarei respondendo aí em um vídeo futuramente. Respondendo perguntas. E também já se inscreva aí no canal e ativa o sininho. Deixa aí o seu like. Beleza? Pra você não perder aí os próximos reacts. E até o próximo vídeo. Tchau! Falou, gente. Falou, gente.